Um dos projetos que deve concentrar as atenções nas comissões do Senado nesta semana é o que regulamenta a meia-entrada em espetáculos artísticos, culturais e esportivos. A proposta já foi aprovada pelo Senado em 2008, foi enviada para a Câmara dos Deputados e agora os senadores têm que avaliar se eles mantêm as mudanças feitas pela Câmara ou se eles vão voltar ao texto original. A ideia inicial era dar o direito da meia-entrada a idosos e estudantes do ensino regular. Os deputados aumentaram a lista de beneficiários e agora também as pessoas com deficiência e os jovens de 15 a 29 anos de baixa renda que estiverem inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal vão ter direito à meia-entrada. Lembrando que o benefício não vai valer nem na Copa do Mundo de 2014 e nem nas Olimpíadas de 2016. A proposta vai ser o primeiro item da pauta da Comissão de Constituição e Justiça de quarta-feira. A CCJ deve analisar ainda também a proposta que acaba com o voto secreto em todas as casas legislativas do país. O ponto de divergência ainda é se todas as votações devem passar a ser abertas ou se se mantém os votos secretos nas votações de indicações de autoridades e também de vetos do Executivo. Na terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos vai analisar uma proposta que acaba com o teto de financiamento da casa própria que hoje é de R$ 500 mil, com exceção dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal, onde esse limite foi aumentado para R$ 750 mil recentemente por decisão do Conselho Monetário Nacional. O autor da proposta, o senador Lobão Filho, acredita que essa exigência é excessiva se os compradores já puderem comprovar que eles têm outros requisitos como capacidade de pagamento e não possuir um outro imóvel. E na quarta-feira, a Comissão de Infraestrutura vai receber a ministra da Casa Civil, Glaise Hoffman. Ela e os senadores vão debater obras no setor de transporte, em especial os processos de contratação e concessão de obras rodoviárias, ferroviárias, portuárias e aeroportuárias.